Olá, eu sou o Maico Fernandes, coordenador de marketing da Rios Produções. Estamos aqui no Parque da Cidade acompanhando os últimos preparativos da montagem de toda a estrutura do São João do Senhor do Bonfim. E com uma novidade na pista, são os banheiros químicos. Lá teremos uma grande área, vários banheiros, aumentamos a quantidade de banheiros, piso isoflor e também fizemos uma abertura para o escoamento da água. Então, no banheiro esse ano, esperamos não ter problemas com essas novidades. E também o Loud House, que é uma novidade que deu certo no São João do Senhor do Bonfim. Uma estrutura particular, claro, que é uma concessão com uma empresa. E temos uma área com estrutura coberta, com banheiros exclusivos, restaurantes e bares também exclusivos e o piso isoflor. Esse piso é aquele que não deixa a poça d'água, a água escorre se estiver chovendo. E, claro, você pode curtir a sua atração favorita de perto. Então, venha acompanhar o São João do Senhor do Bonfim, a capital baiana do forró.